Bom dia senhores, mais um vídeo aqui para vocês sobre ignição. Começo aqui com o módulo de ignição, estou vendo? O módulo de ignição é uma CI, circuito integrado, tá? Ele possui aqueles, possui resistores de potência, tá? E ele trabalha junto com o sensor Hall, entendeu? Vocês estão vendo? Ele trabalha junto com o sensor Hall. De que modo? Aqui é um sensor Hall Standby, vocês estão vendo? Fora da caixa, está novo. E aqui está o sensor Hall. Vou dizer o seguinte, para ele trabalhar, essa peça aqui em cima, que vem junto com o rotor, chama-se roda fônica. Eu já fiz um vídeo, estou só repetindo. Essa roda fônica, ela precisa passar na janela aberta aqui, está vendo? Nesse sensor aqui, toda vez que passar aqui, ele manda um sinal negativo, está entendendo? Que sai aqui, tá? Então ele aqui, aqui é o sensor. E a roda fônica, toda vez que a janela passa aberta aqui, manda um sinal. Quando ela passa fechada, ela trava. Está entendendo? De novo. Aqui é o sensor Hall. O sensor Hall, está vendo? E essa peça aqui é a roda fônica. A roda fônica, ela vem junto com o rotor. Não perca ela se um dia desmontar, hein? Toda vez que essa parte aberta, a janela, passa aqui, aí, certo? Ela manda um sinal. Quando a parte fechada passa, fecha. São quatro janelas. Está ok? Bem, isso aqui, ele manda um sinal negativo que está aqui no bloco do motor, né? Que a carcaça é negativa, que manda direto, que manda direto para o módulo. Olha lá, está vendo? Para o sensor CI, certo? Manda direto para o sensor, para o módulo de ignição, né? Que é o CI, circuito integrado. Não é um sensor, é um módulo de ignição. Então, o pulso vem lá do sensor Hall e vem para cá, certo? Dali, então, é que ele vai para a bobina. E da bobina, velas, ok? Então, os sintomas que um sensor Hall apresentar, ou um módulo de ignição apresentar, vai ser parecidos com centelha fraca, está entendendo? Estouros. Por quê? Porque a centelha vai ficar ruim ou vai faltar, está entendendo? Então, quando, às vezes, me fazem uma pergunta assim, poxa, eu troquei vela, troquei cabo de velas, troquei bobina, troquei cabo de vela, troquei, eu chamo de caneco isso aqui, nessa parte aqui, copo, né? Copo do rotor, né? Pô, e mesmo assim, continua falhando. Aí é hora de verificar o módulo de ignição. Olha ele lá, módulo de ignição. Está ok? Está? E se o módulo estiver correto? Se um dos tiozinhos aqui soltar, um abraço. Não funciona. Certo? Ou as janelas da roda fônica passarem aqui, de um modo que, quando, digamos, a janela passou aqui, certo? No tempo errado, ela não vai mandar o sinal, ou vai mandar o sinal errado. E não vai chegar, não vai chegar no módulo de ignição, está vendo lá atrás? Não vai chegar. Não chegando lá, ela não manda para cá. Não mandando para cá, ela não tem centelha, está entendendo? Então, está aí. É, quando vocês trocarem cabo de vela, trocar bobina, velas, e mesmo assim ficar com os mesmos sintomas, ou é o sensor hall, está por volta dos 60, até 100 reais ele é, compensa por 50, está entendendo? Está aqui distante de baixo. Ou então, tem algum problema aqui na roda fônica, porque, vou repetir, para mandar o sinal, o pulso normal, ele tem que estar de acordo com o PMSI, com o ponto motor superior, está entendendo? E essa janela tem que estar bem aqui, em aberto, para mandar o sinal aqui, através desse sensor aqui, está vendo? Se tiver, por exemplo, na hora que travar aqui, mas não combinar com o ato de mandar a centelha, não vai chegar, está entendendo? Chega errado. Certo? Então, é complicado esse negócio aqui, entendeu? Então, quando perguntaram assim, poxa, eu fiz tudo, troquei cabo, troquei vela, troquei, troquei bobina, e mesmo assim, continua rateando, ruim, é hora de olhar o sensor hall, tá? Ele aqui, e por último, essa peça aqui, que já lhe falei, está entendendo? Então, é isso aí. Era isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Antigamente, essa peça aqui, era o platinado, e não existia módulo de ignição, nada. O platinado fechava, mandava o sinal negativo, direto para a bobina, e um abraço, tá? Então, quem inventaram essa peça aqui, que trabalha de acordo, com o módulo de ignição, aí lá, módulo de ignição, está entendendo? Então, está isso aí. Vela trocada, vela trocada, cabos trocados, copo do rotor trocado, bobina trocada, e mesmo assim, rateando, rateando, na ignição, dê uma olhada, se não é o hall, tá? Sensor hall, ou o módulo de ignição, que não está bom, módulo de ignição, tá? O sensor hall, ele pode estar bonzinho, está vendo aqui? Mas se a janela, mas se a roda fônica, a janela, não passar aqui, exatamente, ela tem que bater aqui aberta, exatamente no ponto morto, superior do motor, que ela manda ali o sinal, que em milissegundos, milissegundos, ela bate lá, e vem para cá, para voltar para o cilindro, é coisa instantânea, entendeu? Às vezes, quando o motor está fora do ponto, né? A roda fônica, quando ela passa aqui, no ponto morto superior, ela está aqui, e não manda sinal, está vendo? É ela que manda o sinal, ou seja, a abertura da janela, tem que estar de acordo com isso aqui, que vai mandar o sinal, lá para o módulo de ignição, entendeu? Então, é isso aí, problema de ignição, depois que vocês verem, tudo aquilo que já lhe falei, a respeito de, vela, cabo de vela, bobina, tudo ok, pensa no, sensor hall, isso não foi ele, módulo de ignição, ok, então? Está explicado? Está explicado mesmo? Então, é isso aí, se inscreva, e adicione aquele sininho lá, para saber quando eu mando vídeos, ok? Muito obrigado, esse aqui é o, o stand by, obrigado.